Oh Tiago tens de subir por aqui vai para trás e engata para aqui a moto não sai daí não vai sair daí tu tens que ir por cima a moto não vai sair daí tens que entrar ali atrás se tu fores por aqui vai ser fácil Acabou mesmo é muito fudido para sair aqui posso meter a moto aqui em cima ou então ali atrás vai atrás por ali sim eu acho que é mais fácil é então eu acho que não vais conseguir mas pronto tenta Foda-se a pé de enxada estamos fodidos é de enxada estamos fodidos oi 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 vai oi oi Tens que ir por cima No rig não, por cima, que tem tração Em cima tem tração Por aqui Eu acho que não vais conseguir sair daí Não, eu tenho que ir por cima Isto está pior do que estava, não está? É da chuva? Olha, é da chuva? Ou é das máquinas? O que você não está a ver aí? Segundo ouvi dizer, a estirar a lenha por aqui Ah, eu não ouvi Esta lenha não está a fazer o que eu acho Poxa amiga, eu nunca mais me safo aqui Os gajos sobem e estão a subir por aqui De que? De caminhão? É de que? É de traço Eu quero ir para o passeio Vai, eu acho que, oh Tiago, tu aves subir e ir para baixo Eu vou para baixo Desculpa lá Não te quero É sim, você não sabe como é que está para cima Está fudido? É sim, eu não sei Tiago, para não estragares a mota, vai para baixo Eu vou, eu vou Não, pode ir atrás de mim Não, eu vou, eu vou contigo Eu vou, eu vou, eu vou contigo O que é isto? Estragaste alguma coisa? Não, não, não O que é isto aqui? Não, não, foi para o outro lado Não, não, pôs aí Estragaste alguma coisa? Não, não, só para o outro Não, não, só para o outro Está daqui até lá, sim, ainda falta um bom bocado Não, mas a gente vai Eu vou para baixo, eu vou para baixo Então, então eu vou, eu vou com o Tiago para baixo E depois? E depois subo E o Lopanho também não Só para a mota É, isto, Tiago, isto não costuma ser assim Não É tranquilo Não, eu estou a filmar por isso Já há aqui as fotos todas Mas tira Não, tira uma foto ao Tiago em cima da mota Agora, eu não sei como é que está Olha, este é o Mec Sabe Como é que está parecido? Está pior Está pior? Muito pior E este é o Mec Sabe? Olha, que legal Pronto, eu estou tendo a hora certa de Eu, por acaso, eu Olha, pode-nos tirar uma fotografia a nós? Tira-nos aqui uma foto, tira Tirem-nos aqui uma foto, tira Tirem-nos um bocado, quer dizer Mas não Não, eu também Então imagino o que é que a gente treme Olha, tira de ali de baixo Está para ti, é isso Obrigado Obrigado Aí já está bom Aí já está bom Fábio exigente Fábio exigente